Olá minha amiga, tudo bem com você? Que prazer estar aqui falando novamente aquelas dicas bem caseiras para você. Olha, você me pediu assim, André, quero uma receita bem caseira para fortalecer os meus cabelos e ainda ficar bem soltinho. Você pediu? Você não pede? Aqui você manda? Eu vou passar a receitinha hoje para você. Olha, eu fico muito feliz que tem de pessoas, donas de salão, que mandam e-mail, estou usando suas receitas e o pessoal adora, o pessoal de casa também. E uma receitinha, ainda que você vai gastar muito pouco. Gente, argila rosa. Aí a pessoa fala, ah, não posso usar outra argila? Olha, não. Cada argila de uma cor, ela tem uma sua indicação. A branca tem uma indicação, a rosa tem outra indicação, a verde tem outra indicação, a preta tem outra indicação. Então, não é toda argila que é igual, não. Tem gente que passa informação aí para vocês, que não sabe nem o que está falando. Fala que argila, argila e pronto. Não é verdade. Os minerais mudam muito, porque senão, não tinha seu porquê, ter uma receita de cores diferentes, não é verdade? Então, eu vou usar aqui, ó, duas colheres de sopa bem cheia de argila rosa. Ó, duas colheres de sopa bem cheia, ó. Vou usar aqui, gelatina em pó. Sabe aquela gelatina que você compra em pó, sem sabor, sem nada? Não é aquela de pacotinho, não, viu? Você compra ela assim, ó. Você vai usar mais ou menos meia colher, assim, ó. Você quer uma colher de sobremesa, né, gente? Ó, tá? Então, meia colherinha só de sobremesa. Ela deixa o cabelo bem soltinho. Olha, aqui estou usando uma colherinha pequena de café de vinagre. Vinagre é ótimo, deixa o cabelo bem soltinho. Para dar brilho, estou usando aqui, ó, uma colher de mel. Ó, essa miséria aqui, ó, uma colherinha pequena de mel. Mas também não precisa mais do que isso aqui, não, ó. Uma colherinha de mel. Mel é ótimo para dar brilho. Ó, azeite, você vai usar... Nossa, saiu até a tampa aqui, ó. Você vai usar assim, é um pinguinho mesmo, que eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Assim, como se fosse uma colherinha de café de azeite. Ó, pronto, ó. Ó, pinguinho mesmo de azeite. E aqui agora, eu vou vir com iogurte. Vou colocando aos poucos aqui, ó. Isso aqui vai virar uma lama. Estou usando aqui um pote daquilo de iogurte, tá, gente? Se você achar... Ah, teu cabelo é muito curto, para mim é muito. Você pode preparar uma quantidade menor. Aí, na sua casa, você pode mexer com o que você tiver, tá? E a gente vai fazer uma laminha mesmo, ó. Um barro, ó. Olha como fica, ó. Um barrinho mesmo. Ó, que é muito importante ficar bem uniforme, para ficar, ó. Olha como fica esse creme, gente, ó. Aí, como você vai fazer? Você molha seus cabelos. Não precisa lavar, não. Olha como fica, ó. Aí, você molha seus cabelos. Tira o excesso da água. Só molha no chuveiro mesmo. Tira o excesso com a toalha. Passa isso aqui em todo o seu cabelo. Faz massagem. Tá? Põe uma touca ou um saquinho. Deixa ele até secar. Você sentir que está seco no seu cabelo. Aí, depois, você pega e lava. Pode lavar na água morna. Não lava na água muito quente, não. Mas, tá, não precisa ser água fria também, não. Faz esse procedimento uma a duas vezes por semana. Isso aqui, para fortalecer seus cabelos. Cabelos fortes e lisinho, ainda bem soltinho. É tudo de bom, né? Isso aqui não é para alisar o cabelo, viu, gente? Não é para cabelo afro, para quem quer alisar. Mas cabelo afro também pode usar. Se o seu cabelo é afro, é muito seco, o que você pode fazer? Aumenta a quantidade do azeite aqui. Então, a nossa receitinha é para agradar todo mundo. Então, qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Liga, 011-2950-2304. 011-2950-2304. Se quiser, manda uma mensagem. Manda uma mensagem para 011-99162-9753. Você já conhece o meu canal no YouTube? Ainda não? Ah, vai lá. Se inscreva, por favor. Canal André Rezende, Rezende com S. Indica para os seus amigos, para as suas amigas. Um abraço a todos. Até a próxima dica. Fica com Deus.